E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês quatro formas possíveis para configurar um bloqueio de tela e proteger o celular Motorola Moto E7 Power. Você tem quatro tipos de bloqueio de tela para configurar aqui e nós vamos configurar os quatro. Eu vou clicar aqui para cima, vou acessar a tela de config, configurações. Chegando aqui eu vou agora até segurança e aqui dentro de segurança ele vai mostrar os tipos de bloqueio de tela que você tem. Já mostra aqui impressão digital e bloqueio de tela. Então vou aqui em bloqueio de tela. Ele tem o deslizar, que é só rolar para cima, o padrão pin e senha e impressão digital. No caso ele tem essas opções possíveis, então são quatro. O padrão pin e senha e impressão digital. Ele não tem o reconhecimento facial. Então vamos aqui para o padrão. Em padrão eu tenho que ligar alguns pontos. Então vou fazer aqui, vou virar e descer. Vou avançar. Vou clicar aqui de novo que eu tenho que repetir. Vou confirmar. E pronto. Ele pergunta se na tela de bloqueio eu quero que mostre notificações, mostre conteúdo aqui ou não mostrar notificações. Eu não gosto que mostre. Então vou ali, não mostrar notificações, concluído. Beleza. Significa que agora eu defini um padrão e quando eu bloquear, for em desbloquear, vai ser solicitado esse padrão. Clico para cima. Se eu colocar um padrão errado, ele diz que o padrão está incorreto. Coloquei o padrão certo. Tenho acesso ao Android normalmente. Vou configurar outro. Então eu vou clicar para cima, vou em configurar. Vou agora de novo na opção segurança. Vou aqui em bloqueio de tela. Só que quando eu tenho um definido, eu tenho que saber ele para definir outro. Senão eu não consigo. Então eu venho aqui e coloco. Beleza. Agora eu consigo mudar. Ele diz que esse aqui o padrão é o atual. Vamos em PIN. Vamos definir um PIN de teste bem básico. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você aí faz um mais bem elaborado, um mais seguro. Então eu vou agora em avançar. Vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou confirmar. Beleza. Já deu tudo certo agora. Vou lá. Coloquei aqui. Está certinho. O bloqueio de tela agora é o PIN. Vou sair dessa tela. Vou bloquear. Vou desbloquear. Legal. Vou clicar para cima. E agora eu tenho que saber ele. Se eu clicar aqui e fizer errado e clicar no VD, ele diz que o PIN está incorreto. Então eu tenho que fazer certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico para frente. E aí sim eu tenho acesso. Ele desbloqueou. Vamos agora para o de senha. Clico para cima. Vou em configurar. Chegando em configurar. Vamos em segurança. Vamos em bloqueio de tela. Eu tenho que saber o que estava definido. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já consegui aqui. Beleza. E vamos para a senha. A diferença para o PIN e senha é que no PIN você só usa números. No senha você usa letras e números. Então fica de certa forma mais seguro. Vamos definir aqui. Senha com S maiúsculo. E 7, 8, 9, 0. Avançar. Temos que repetir igualzinho. Se você não colocar correta, ele vai dar erro. Senha 7, 8, 9, 0. Confirmar. Estando correta, está definido. Como eu disse que você tem que colocar maiúsculo certinho. Se eu for bloquear e desbloquear e eu definir minha senha como maiúscula. E for usar aqui de forma minúscula. Ele vai dar erro. Senha 7, 8, 9, 0. Está incorreta. E eu poderia imaginar como está incorreta se eu fiz corretamente. Só que eu não fiz com a letra maiúscula. Então eu venho aqui e vou digitar senha 7, 8, 9, 0. Clico aqui. Pronto. Agora sim eu consegui desbloquear. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, uma playlist show de bola recheada de vídeos interessantes desse celular. Se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição. Ative o sininho para assim receber o alerta dos próximos vídeos. Beleza. Chegando aqui, vamos lá de novo. Vamos clicar aqui em configurar. Eu vou agora em segurança. Aqui eu vou em bloqueio de tela e vou remover. Para remover eu tenho que saber qual era a senha anterior. E vamos deixar aqui o deslizar. Sim, remover. Só para mostrar uma questão para vocês. Se eu for impressão digital, ele vai pedir para que eu defina a impressão digital em conjunto com algum dos outros padrões que eu já mostrei. Pode ser um padrão, pode ser um pinho, pode ser uma senha. Vamos usar o padrão. Então é um padrão. E vamos fazer aqui. Desci. Pronto. Vou avançar. Desenho o padrão novamente. Virei. Desci. Confirmar. Chegou aqui. Está certinho. Eu não quero que mostre uma notificação. Clica em concluído. E agora ele começa a informar para colocar aqui. Desbloqueio digital. Basta colocar aí no sensor de impressão digital do telefone. Então vou clicar aqui em próximo. Ele vai desbloquear tanto o celular como também questões de aplicativos. Ele também vai desbloquear. Ele tem aqui essa opção. Então vou aqui no sensor na parte traseira aqui. Vou começar a posicionar perto dele. Subo e desço o dedo para ele vir pegando aqui. Vamos descer e subir para ele pegar a digital. Quando ele pegar, ele vai aparecer que está tudo ok. Está 100%. Vamos continuar aqui. Chegou em 100%. Está adicionada. Eu posso adicionar outra. Da outra mão. De outro dedo. Ou de outra pessoa. Quando estiver certinho, eu clico em concluído. Chegou aqui. Ele mostra. Dedo 1. Configurado. Significa que agora eu posso bloquear. Desbloquear. E se eu esquecer a senha ou não estiver lendo. Eu uso o padrão que eu defini. Eu desbloqueio. Ou eu venho aqui, vou usar um dedo errado. Não vai acontecer nada. Ele vibra, mas ele não desbloqueia porque está com o dedo errado. Vou clicar para cima e vou colocar a senha correta. Vou bloquear. E vou desbloquear com o dedo correto rapidamente. É um leitor bem rápido. Vou bloquear. Vou desbloquear. E rapidamente eu tenho acesso. Para remover. Vou clicar aqui para cima de novo. Vou em configurar. Vamos agora aqui em segurança. Impressão digital. Tenho que saber aqui a senha. E vamos remover. Sim, remover. Pronto. Já deixei sem. E aqui de novo eu vou deixar em deslizar. Para deixar sem senha nenhuma do jeito que estava no início do vídeo. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.